Bom, esse vídeo aqui ele vai ser feito na verdade para dar uma implementada no vídeo anterior porque no vídeo anterior o que acabou acontecendo é que eu acabei juntando as moléculas de um jeito digamos assim meio burro, né? Porque quando você coloca as duas aqui diretamente você não consegue juntar uma na outra, ela acaba se sobrepondo uma a outra, vai ficando uma bagunça e tem uma maneira simples de você fazer isso aqui de uma maneira bem melhor Bom, essa maneira ela não é completamente inútil, né? Ela na verdade é bem útil porque por exemplo, a gente tem uma, às vezes você tem um polímero, né? E você quer estudar a interação desse polímero com alguma outra molécula um pouco menor por exemplo, essa aqui tem a ureia, não sei se seria alguma aplicação interessante mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte o fato deles não se juntarem pode ser importante se você quiser juntar um com o outro perceba que dessa maneira você consegue juntar os dois e estudá-los de forma que eles não estão conectados, mas você consegue, dependendo do funcional utilizado do estilo de cálculo que você for fazer, você consegue analisar como que vai ocorrer a interação deste materialzinho aqui, né? Da ureia com este material um pouco maior aqui então de fato tem uma aplicação, só que se você deseja juntá-los, que era o que eu desejava mostrar fica pouco prático fazer daquela maneira é muito mais simples depois que você tem eles salvos aqui, você simplesmente clicar aqui ao clicar nesses átomos mais externos, você consegue selecioná-los note que, por exemplo, em átomos como o BBT, aqui em moléculas como o BBT eu não consigo selecionar esses átomos aqui mais fortemente ligados, só os de extremidade mas, ainda assim, é extremamente prático basta salvar simplesmente do jeito que está salvo lá e aí, olha, agora que você vai clicar para adicionar um aqui beleza, adicionou aí, digamos agora, eu quero incluir essa ponte aqui no meio aqui, eu clico aqui ela adicionou e aí, agora eu quero, para finalizar, encaixar um desse outro lado aqui e aí, pronto, encaixou um de cada lado todos já estão ligados e também estão todos coplanares porque elas estão construídas de maneira planar você poupa muito tempo fazendo isso não tem que ficar selecionando uma parte e aí você vai mexer nessa parte pode até mexer, mas ela vai disorcer toda a molécula não tem necessidade de ter essa trabalheira toda quando você trabalha dessa maneira você pode simplesmente utilizar essa ferramentinha bem prática que, na verdade, é só dar um clique aqui no átomo que você quer excluir na hora de juntar e ela já já deixa até de maneira planar para você é muito prático e facilita bastante, né na hora de criar esses inputs aqui planares agora, no caso que não tenha necessidade de ser planar e tudo mais o outro até pode funcionar mas também é questão que vai te gastar tempo à toa e o o outro método mesmo, né sem nenhum átomo selecionado que seria se você clicar novamente no mesmo átomo que você selecionou a primeira vez seria mais para estudar a interação de um com o outro do que para estudar, propriamente dito uma molécula maior como um todo por enquanto é isso qualquer outro novo update a gente vai atualizando com novos vídeos e aí e aí e aí Obrigado.